Joguinho JR, DDL Beats, mais uma Ser humano é jadista, feia essa sua mania de fazer fofoca Deixa a vida do amigo pra lá, minha senhora escuta e se toca Quem não é dessa forma que cresce na vida, se tu tá visando a melhora Tá indo pelo caminho errado, então cai na real, vê se volta Eu já vi vários loucos entrando no jogo sem nem saber como jogar E aos 49 do segundo tempo vi ele e seu time afundar Porque a vida não tá com botão de restate pra tu poder iniciar Se acaso cair no atraso, certeza é lá mesmo que tu vai ficar Visão nós dá pra quem acata, conceito é só pra quem não falha Quem não anda esperto, sem caminho certo, chamado, tocar na quebrada Conversinha que não se alastra, porque maloqueiro não dá pala Nós joga no bigode, resolve o errado, é cobrado no pau ou na bala Vou te dar um gato de presente, de brinde vai ganhar uma bíblia E se as vidas do gato acabar, tu aprende a orar e cuidar da sua vida Então pega a visão fofoqueiro, não vem pagando de simpatia Se acaso vai servir de exemplo, sem língua e com a boca cheia de formiga Tá difícil pra caralho, fofoqueiro é mato Eu já tô cansado Invejoso vejo vários Engustido é mato Só atrasalado Ser humano já disse, tá feio essa sua mania de fazer fofoca Deixa a vida do amigo pra lá, minha senhora escuta se toca Quem não é dessa forma que cresce na vida, se tu tá visando a melhora Tá indo pelo caminho errado, então cai na real, vê se volta Eu já vi vários loucos entrando no jogo, sem nem saber como jogar E aos 49 do segundo tempo, vi ele e seu time afundar Porque a vida não tá com botão de estate, pra não poder iniciar Se acaso cair no atraso, certeza é lá mesmo que tu vai ficar Visão nós dá pra quem acata, conceito é só pra quem não falha Quem não anda esperto, sem caminho certo, chamar, tocar na quebrada Conversinha que não se alastra, porque maloqueiro não dá pala Nós joga no bigode, resolve o errado, é cobrado no pau ou na bala Vou te dar um gato de presente, de brinde vai ganhar uma bíblia E se as vidas do gato acabar, tu aprende a orar e cuidar da sua vida Então pega a visão fofoqueiro, não vem pagando de simpatia Se acaso vai servir de exemplo, sem língua e com a boca cheia de formiga Tá difícil pra caralho, fofoqueiro é mato, eu já tô cansado Invejoso vejo vários, embustido é mato, só atrasalado Tchau, 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 tchau aí